Viver em condomínio tem suas vantagens, mas também pode ser um grande problema. É que nem sempre há respeito na emissão de ruídos. Há também problemas com infiltrações e calor. E tudo fica pior se os materiais usados nas construções não são de qualidade. As pessoas fazem um investimento muito alto. Você sabe que a mão de obra hoje encarece muito qualquer investimento. E depois que você faz uma reforma do seu apartamento, você se lidar com um vazamento no seu banheiro ou na cozinha. E aí desmancha tudo aquilo que você fez e vai um processo judicial. E aí termina refletindo no relacionamento dos condôminos. Mas esse tipo de situação já está mudando. É que desde 19 de julho as construtoras estão obedecendo novas normas de desempenho. Antes, as construtoras precisavam garantir apenas a qualidade dos produtos usados na obra. Mas agora, além disso, elas precisam assegurar detalhes como conforto térmico, ou seja, ambientes com temperaturas agradáveis, isolamento acústico e segurança contra incêndio. Não só era esperado como ela já vinha em processo de implantação. Ela foi discutida amplamente com todos os setores. Ela teve um prazo para entrar em vigor. O setor não se sentiu confortável com aquele prazo, porque exigia uma série de mudanças de mentalidade, de postura, até de laboratórios, de ensaios. Ela foi adiada por cerca de três anos. Ela foi revisada e agora, finalmente, em julho, 19 de julho, ela entrou em vigor. Foram três anos de discussões para que as construtoras se adequassem às normas. Agora, os consumidores têm garantidos os direitos relacionados à qualidade dos imóveis e as construtoras também passam a ter mais garantias. É que elas deverão informar os prazos de manutenção dos imóveis que vão ficar a cargo dos proprietários e serão feitas por firmas credenciadas. É mais ou menos a relação que já existe no setor automobilístico. Eu gosto sempre de fazer essa comparação. Se você compra um carro e não dá manutenção, o fabricante não garante. E você tem que dar manutenção aonde? Lá nele. Nesse caso da construtora, você não precisa dar manutenção com a própria construtora, mas tem que ser como empresa capacitada, qualificada, e isso vai mudar bastante nessa relação. Lá nele. Lá nele. Lá nele.